O que é isso? 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 É isso aí! Daqui um pouquinho a tudo lá. Algo aí na galinha. E mais um final de ensaio aqui ao final de ouro. Consolidem o CD 17 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os presentes que estão criando o nome é o passar o nome pra mim pra concorrer ao sorteio. Daqui um pouquinho então a tudo não tá me lembrando aí. Esse evento só é possível ao patrocínio de amigos que o que é isso? principalmente Montenegro com picções do amigo e irmão Domingos Carlos Montalho. Esse é o amigo. É isso aí. Vamos chegar lá. Como disse agora há pouco, patrocínio da Montenegro Confecções, de Jandá do Sul, para o Paraná e Brasil. também aqui o Florisbel da dupla Sidamara e Florisbel. Tinha o Moreno também chegou, Sidamara. Aê! Ó, o Lorival também tá aí. Casal de namorada. Aqui o nosso amigo Vandelo. Obrigado por ter vindo, Vandelo. Obrigado. É isso aí. Aê! 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 Aê!